E aí galerinha, beleza? Aqui em Falassegara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais uma ponte pokémon E nessa ponte pokémon A gente vai usar as mega evoluções shiny, beleza? Como vocês podem estar vendo aqui Tem todos os pokémons que tem a mega evolução Só que eles estão shiny, beleza? Inclusive eu já mostrei eles sem ser shiny, tá bom? Mas enfim, deixa eu colocar eles de volta na pokebola É, pra eu começar logo A ponte pokémon, né gente? Então vamos lá, pegar essas masterball E vamos logo vir em direção da ponte, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vai vir Tá, não veio nada demais Então, como eu sempre falo Eu tenho que pegar pokémons com Aproximadamente assim, level 50, né? Porque level 50 São os pokémons Eita, pega, calma aí Deixa eu capturar esses hábitos Boa Caramba É que os level 50 Os pokémons do level do treinador ali na frente, entendeu? Mas obviamente Que os pokémons que Que são igual o meu, assim, dele São level 100 também Vocês já vão entender daqui a pouco, beleza? Mas enfim Deixa eu dar um dificulto zero aqui, ó É, pra tirar esse esqueleto, né? Porque esqueleto é Um bicho filho da mãe Mas beleza Deixa eu ver qual level é esse aqui Não dá nem pra ver o level Mas eu vou capturar mesmo assim, né gente? Enfim Eu preciso simplesmente de mais um lendário Porque se eu conseguir mais um lendário Vai ser o meu time completo, mano É, que Assim Eu já tenho quatro pokémons aqui no meu time Logo no começo Que no caso É o Blastoise Os dois Charizards, né? E o Venusaur Falta só mais dois E no caso eu consegui um lendário E falta mais um lendário Pra meu time ser Só de restante de lendário, né mano? Mas enfim Deixa eu dar uma run aqui E tentar ver se eu consegui dar uma sorte Porque Eu já consegui lendário Sem ter aberto a minha Nossa Merda Caramba, mano Muito bom Já tenho duas aves lendárias aqui E eu Sem abrir a Lucky Block 100% dá sorte, mano Cê é louco, véi Cê é louco Tô com muita sorte hoje Mas enfim Deixa eu capturar esse Lifemon aqui Porque É... Sei lá, mano Ele tá nível 45, né? Pode ser bom pra mim E também tem esse Aerodactyl, né? Então vamos lá, mano Opa! Um Volcarona Caramba! Se eu não conseguisse lendário Com certeza eu ia Usar a Volcarona No nosso time, né, mano? Mas enfim Eu já tô terminando aqui De abrir rápido As Lucky Blocks, né? Então vamos lá É... As Mega Evolution Shines São... São bem diferentes Por causa que as cores delas São bem bonitas, mano Sério Então vamos lá Tem um Maruak aqui Mas sei lá Eu nem vou capturar Maruak Porque eu já tenho dois lendários Um Volcarona Então Eu não vou tá precisando usar Esse Pokémon aí, né? Mas beleza, gente Tá É... Deixa eu vir Voltar pra ponte Porque Eu já terminei de abrir Lucky Block E acabei morrendo, né? Nossa, mano Eu sou muito burro Então vamos lá Vamos correndo aqui, ó Porque aí Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar meu Charizard Porque aí com meu Charizard Eu posso tá voando Pro... Eita, pega Sai daqui, mano Ah, que filho da mãe Tá Aí com meu Charizard Eu posso tá voando aqui Pro Lucky Block 100% da sorte, beleza? Então vamos Vamos sair daqui, ó E aproveitando que a gente tem Um monte de bloco Vou fazer aquele esquema Que eu sempre faço, tá bom? Então vamos lá Que veio Veio um templo Nossa, ainda bem que eu fiz Esse negócio de colocar bloco Porque se não fosse isso Teria morrido já Morrido não É... Quebrado aqui Bloco 100%, né? Mas enfim Deixa eu ver aqui, ó Calma aí Beleza Ai, mano Tá bugando aqui Esse templo, ó Ai, eu odeio o templo Na moral, véi Um Kyogre Nossa, mano Eu já tenho 3 lendários É... Infelizmente eu tenho que usar Todas os... As Mega Revoluções aqui, né? Mas caso eu não tivesse que usar Eu teria já 3 lendários Pra usar, mano Meu Deus do céu Eu ia tá muito bom Mas enfim Vamos lá E outro templo Dentro de outro Ai, ai, mano Seu louco Tá, deixa eu ver aqui, ó Eu vou abrir assim mesmo Tô nem aí Será que eu abro assim? Sem colocar os dois blocos? Acho que é melhor Porque como eu tô tão bugado Aqui embaixo do templo, né? Tá, vem o Venossauri Mas eu não vou capturar ele, não Porque... É... Eu já tenho o Venossauri Ainda Mega, né? Meu Venossauri é Mega Ai, caramba Nossa, acabei me lembrando De uma coisa Que eu esqueci de colocar A pulseira da Mega Revolução Ou Bracelete Como vocês preferirem, né? Eu esqueci de colocar ele Então, daqui a pouco Eu vou pôr Só deixa eu abrir A Lucky Block 100% do outro lado, né? Porque eu necessito de Pegar mais algum lendário Já pensou? Vem algum Mewtwo Deox Algo do tipo assim Meu Deus do céu Mas beleza Vamos ver o que vai vir aqui, ó Calma Nossa, já fiz merda Porque eu não coloquei os bloquinhos aqui, ó Eu não fiz isso aqui Ai, caramba Vamos lá Que Pokémon é esse, mano? Acho que ele Mismajus, né? Sei lá Deixa eu ver aqui o nome dele Vamos ver Tá, enquanto ele Ele vem pra minha Pokébola Eu vou É... Abrir essa outra Lucky Block Tá, a última Tá, não veio nada E esse é o nome desse Pokémon Capturei meu Mas enfim Vamos vir aqui logo Tentar escolher os Pokémons Que a gente vai usar pra batalha, né? Porque Eu preciso, né, mano? Ó Colocar o meu Kyogre E os meus Apis O Motos eu acho que não vou usar Não, na verdade Eu vou colocar o Motos aqui, ó Ao invés dos Apis Beleza? Mas enfim Vamos ver o que a gente pode estar usando No Vihelina, né? Que inclusive Eu já escolhi os ataques do Blastoise Dos dois Charizard E do Venossaur, tá bom? Então vamos lá Colocar os ataques do nosso... É... Esse aqui é o Moltres, né? Então vamos usar Os ataques aqui do Moltres Beleza? Vamos ver aqui, ó Sky Attack Nossa Esse Sky Attack é muito bom, mano Isso é louco Flamitor, será? Vai o Flamitor mesmo Tô nem aí, mano E só mais um ataque E aí já fecha os ataques Do nosso Moltres, né? Então vamos ver Acho que eu vou colocar Esse Sky Attack Na verdade Esse Hurricane, né? Beleza Então agora É o meu último Pokémon Que no caso É o Kyogre, né, mano? Então vamos lá Aquateio Vamos ver mais algum ataque bom Aqui que a gente pode estar pôndo Mudwater Será que é bom, véi? Ou Ice Beam Vamos ver esse Ice Beam aqui Acho que esse Ice Beam Vai ser melhor que Ancient Power, né? Então vamos ver aqui, ó Será que tem algum ataque De água melhor que esse? Tem Tem esse Mudwater Que é melhor Enfim Nossa, eu acho que eu consegui Já terminar a ponte aqui Rapidão, mano Não sei Consegui escolher os ataques Rapidão também Então Deixa eu ver aqui, ó Será que tem comida? Nossa, mano Não tenho comida Então deixa eu dar um Spawn Punch Porque eu dou um Barra Kill Aí eu já Eu já fico com a fome de boa, né? Então vamos lá Treinador Tá preparado pra perder Pros meus Pokémons Mega Shiny, mano Então Vamos colocar aqui primeiramente Um... Sei lá Vou colocar o Venossaur, né? Vamos ver Nossa, ele já colocou Ah não Eu esqueci, mano Acabei de falar Que eu esqueci de colocar A pulseira da Mega Evolução Meu Deus do céu Então deixa eu colocar ela aqui Rapidão, mano Sem enrolação Beleza, mano Como Spawn tá vendo aqui, ó Já toca a pulseirinha Com o bracelete Das Mega Evolução Porque sem isso Pra quem não sabe Eu não consigo Fazer a Mega Evolução Nos Pokémons, entendeu? Então É, seria meio inútil Essas pedras aqui Da Mega Evolução, né, mano? Mas enfim Vamos logo Colocar aqui Primeiramente O meu Venossaur mesmo, né? Contra aquele Blastoise Eu acho que não vai ser muito bom Então Deixa eu pensar Deixa eu dar uma pensada aqui, mano Porque eu acho que Eu não vou me dar muito bem Ou vou me dar muito bem Eu acho que sim Porque Se eu não me engano O Pokémon tipo água Tem fraqueza com Pokémon tipo grama, né? Que no caso É o meu Venossaur Então vamos usar Um Solar Beam aqui Juntamente com a nossa Mega Evolução Ou seja Com o meu Mega Venossaur, né? Mega Venossaur Shine Melhor ainda, né, mano? Beleza Então vamos lá Mano Olha que cor bonita desse Pokémon Tá Mas pelo que parece O Solar Beam não funcionou, né? Vamos ver se vai funcionar agora Ah, mano Por que não tá funcionando? Sério, agora Mais um, vai Se não funcionar Ai, não tá funcionando, mano Você é louco, véi Ah, agora eu tô ferrado Você é louco, mano O One Hit Ah, mas o meu Venossaur morreu Ah, mas pelo menos eu matei Com One Hit, né? Isso já vale Mas Eu percebi que o Solar Beam Que é um ataque muito bom Que muita gente fala Que é um dos melhores ataques de grama Não funcionou, mano Com Pokémon de água Eu não entendi nada disso Mas enfim Agora que ele colocou um Charizard Vou apelar, mano Vou colocar aqui O meu Blastoise É, Shine E usar um Hydro Pump, mano Vamos ver Boa Agora mais um Hydro Pump Pra acabar logo de vez Com esse filho da mãe Tá, Waterpulse mesmo Tô nem aí Só sei que vai matar Beleza, mano Então agora ele colocou Outro Charizard Então eu vou combinar com ele Colocar o meu Charizard Infelizmente eu só posso usar Uma Mega Evolução Por batalha, né? Então a Mega Evolução Que eu escolhi hoje Foi o Mega Venossaur Shine, né? Então vamos ver aqui O Charizard Vou usar um Dragon Claw, mano Caramba, vai Nossa, eu já morri Sério? Que isso, mano Vai inferno mesmo Vai Vai mais um Calma Sofriu dano Mas nem tanto, né? Vou tentar usar esse Dragon Claw Nossa, velho Será que eu vou perder Essa batalha, mano? Eu acho que sim Será que o Waterpulse vai Nossa, mano Esse Kyogre tem que me salvar, velho Vai, Kyogre Seu filho da mãe Matei Boa, moleque Ah, mas tem um Venusaur ainda Não acredito Ah, não, mano Eu acho que eu vou perder Certeza que eu vou perder Essa batalha, mano E agora, velho Agora eu tô ferrado Simplesmente eu me ferrei muito Hitwave Mano Esse, esse motos tem que me salvar Sério Flame Tower Tô nem aí Vai, vai, vai Mata Boa, matei Agora o Chandelure Mano Eu tô com 70 de De, de Não, na verdade 70 de life não Eu ia falar que eu tava com 70 de life Mas não é life não É meu level Mas vamos lá, ó Chandelure, mano Hmm Sky Attack, vai Não vai funcionar Eu vou sofrer dano Matei Caramba, mano Agora o Megane Certeza que eu vou ganhar Caramba, moleque Mano Se não fosse Moutris Se eu tivesse escolhido uns hábitos É certeza que eu não teria vencido essa batalha Porque o Moutris Ele tem vantagem contra aquele Megane Lá no final Nossa, Moutris Muito obrigado Você me salvou muito aqui Ai, gente Agora eu tô muito aliviado, mano Você é louco, velho As Mega Evolução Shine aqui Eu percebi que é muito forte Ah, não sei muito bem, não Eu só sei que Eu gostei bastante dessa ponte Pokémon Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado também Tá bom, gente? Mas é isso aí Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Porque é muito importante Pra eu saber que vocês estão gostando Não esquece de comentar aí Alguns Pokémons que vocês gostam Porque pode estar aparecendo Em próximas ponte Pokémon Tá bom? Mas é isso aí Muito obrigado por ter assistido até agora Valeu Falou Não esquece de deixar o like